Fala galera, eu sou o Adam Santos Estamos aqui para mais um videozão top no canal Hoje eu vou ensinar vocês a como limpar a carreta Aproveitar que a gente está de quarentena em casa, tem que ficar em casa Vou mostrar para vocês aí como limpar a carreta Estou com uma curadinha aqui, 201K Vou mostrar para vocês passo a passo, vamos fazer essa limpeza É nóis! Bom galera, vamos lá então Vou começar a mostrar o que a gente vai precisar Para desmontar a carretilha Uma chavinha 10 Uma Philips E uma fenda, certo? Isso é o que a gente vai precisar para desmontar a carretilha Depois eu, na hora da limpeza, tudo limpinho e bonitinho Eu uso a graxa azul E uso esse lubrificante Para lubrificar os rolamentos, certo? Vamos começar a desmontar Já deixei meio solto aqui os parafusos, certo galera? Para ficar mais rápido A desmontagem Ó, repara que na chavinha eu coloquei uma fita crepe Para quê? Para não riscar a carretilha na hora de soltar a porca Bom, para você, vou dar uma dica para vocês Quem não está acostumado a desmontar a carretilha, a limpar Você pode deixar bonitinho assim, ó Na ordem que você está desmontando Ou para você não se perder na hora de você montar ela Vou dar uma dica importante Você vai lá, pega seu celular Tira uma foto, certo? E vai tirando foto, ó Você vai desmontando e vai tirando a foto Vai lá, tira a foto Aí você vai saber a ordem certinha Para montar cada Cada componente da carretilha Vou soltar aqui Eu como já desmonto faz um tempinho já Então eu Eu não coloco nada na ordem Eu vou bagunçando tudo aqui, ó Você pode ver que tudo tem uma ordem, ó Tem umas roelinhas, ó Aqui, ó Essa roelinha aqui de pressão, ó Se vocês repararem, ó Bem aqui assim, ó Tá vendo? Ela tem uma ordem certinha de colocar essas duas, ó Tá vendo? Elas tem que ficar assim, ó Uma contra a outra Se eu vou colocar ela assim, ó Do lado errado, ó Ela não vai dar pressão Entendeu? Então vocês vão tirando foto Vai tirando os parafusos Tem um aqui dentro do carretel, ó Na curadinha tem Cara, a carretilha é um jeito, galera De desmontar Por isso é legal De quem não tem a prática De desmontar E tirando a foto Entendeu? Ó Desmontei Vou lá Tiro uma foto Olha que cara bonito Tiro uma foto Ó Tá vendo? E vou desmontando E vou desmontando, galera Vou lá Tiro outra foto Pra depois vocês montarem certinho Tá vendo? Passo a passo E vou desmontando E vai tirando foto, galera Assim vocês não se perdem Não monta errado Fica certinho Depois de novo Na hora de montar Fácil E prático Certo? E vou desmontando a carretilha Vou dar uma pausa aqui Vou desmontar ela inteira Aí a gente volta aqui mostrando Beleza? Ó, galera Outra dica importante, ó É com essa travinha aqui, ó Cuidado na hora de vocês tirarem ela Geralmente ela pula Na hora que tira Essa daqui já tá desencaixada Que eu desencaixei ela Tá vendo? E ela é bem pequenininha Na hora que você tira ela Ela pula Tome cuidado Pra vocês não perderem ela, ó Ela é bem pequenininha Entendeu? Aí, ó Continuo desmontando a carretilha Ó Essa era a travinha do carretilha, ó Tirei ela fora E vou continuar desmontando aqui, ó Desmontar o guia E vou desmontando Ó A unha do guia Pode ver que ela tem uma arruelinha, ó Que vai em cima dela, ó Tem que tomar cuidado também Pra não perder Ó Outra travinha que eu falei pra vocês, ó Tá vendo? Vamos tentar tirar ela aqui pra vocês verem Ó Tirei a travinha, tá vendo? Essa não pulou Mas geralmente ela pula Ó E vai desmontando, ó E vai desmontando, galera A carretilha inteira, ó Aí que nem eu falei Aquela dica lá Vocês vão tirando a foto De passo a passo Pra vocês não perderam a ordem de montar a carretilha depois, ó Tudo tem seu lugarzinho certo Pra montar Aí galera Tá quase toda desmontada já, ó Vamos tirar esse rolamento aqui, ó Também tem uma travinha, ó Essa travinha também pula, viu galera? Toma cuidado na hora de tirar ela Ó A travinha pra segurar o rolamento, ó Saiu, tá vendo? Toma muito cuidado na hora de tirar ela Aí sai o rolamento também pra gente limpar Então tá quase toda desmontada a carretilha, ó Falta só aqui, ó A tampa Vamos tirar aqui também, ó Olha, pode ver lá dentro, ó Tem outra travinha Vamos tirar ela aqui também Aí, ó Tirei a travinha, tá vendo? Agora o rolamento também saiu Aí E vamos desmontar aqui Tá inteira desmontada Aí galera, ó A carretilha é inteirinha desmontada, ó Tá vendo? Ó Olha a sujeira que tá Ó Olha isso Sujeira, sujeira, sujeira e sujeira O que que eu vou fazer? Que eu vou separar agora O que eu vou lavar Vou colocar numa bacia Vou lavar com água corrente E detergente Deixar tudo limpinho E montar de novo Tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês Essa dica importante de ir tirando foto Olha a bagunça que tá isso daqui, ó Quem não conhece Quem não tem tanta experiência Pra montar vai sofrer um pouco Se não tirar a foto, entendeu? Como eu já sei Já desmontei várias vezes Várias carretilhas Então eu não preciso Beleza? Eu vou lavar aqui Vou deixar tudo limpinho E eu volto mostrando como montar Aí galera, ó Tudo limpo Agora eu vou começar a montar A carretilha Beleza? Aí galera, ó Agora eu vou tudo limpinho Agora eu vou começar a montar a carretilha Do mesmo jeito que você desmontou aí, ó Na mesma ordem que vocês tiraram a foto Vocês começam a montar Tá vendo? Cuidado galera Na hora de apertar esses parafusos aqui Não queria apertar demais Não precisa Não tem necessidade Só dá o aperto Apertou já era Tem que tomar muito cuidado Ó E vai montando, ó Na ordem que vocês desmontaram Ó Tá vendo? Tudo tem seu encaixe certinho Ó Tá vendo? Parafusinho aqui dentro Vocês tem que marcar isso daí Entendeu? Para na hora de montar Não ter erro Não tem problema E vai montando na ordem certinho Tá vendo? Tem uma molinha aqui, ó Pecinha assim, ó E essa molinha aqui, ó Essa molinha é meio chatinha de pôr, viu galera, ó Eu vou colocá-la aqui Daqui a pouco eu volto Pera aí Aí galera, ó Antes de colocar o rolamento, ó Eu dou um pinguinho com aquele óleo Dos dois lados, ó Ó E coloca a trama Vou colocar os parafusos aqui Eu já volto Bom galera Basicamente é isso daí, ó Agora é só ir montando Eu vou mostrar para vocês aqui Onde eu costumo usar graxa, ó Eu coloco aqui nas engrenagens, tá? Só um pouquinho, só Nada de excesso também, ó A graxa vai só na engrenagem, tá galera? E na carcaça aqui também Eu gosto de colocar um pouco Para quê? Para você entrar pó na carretilha É... O pó de ração Ou terra Para não ir direto no rolamento É... Se for direto no rolamento Dá travada Fica fazendo barulho Então eu dou uma passada de graxa Aqui na carcaça Aqui galera, ó Eu gosto de dar um pinguinho de óleo também Para ficar lisinho o freio da carretilha E não... Tá vendo, ó Para não dar aquele estranco Ó Passa o óleo aqui também, ó Ó E aqui dentro também, ó Só um pinguinho galera, ó Aí você passa o dedo Nada de excesso, ó Ó Coloca o disco do freio, ó Tá vendo? Ó E é isso aí galera, ó Agora eu vou terminar de montar aqui E volto mostrando Para vocês como que ficou a carretilha Beleza? Então é isso aí galera, ó Já estou finalizando aqui, ó É... A graxa eu usei Nas engrenagens E na carcaça E o lubrificante que é o óleo Eu usei no rolamento Beleza? Vou terminar de montar aqui E já volto É isso aí galera, ó Terminei de montar a carretilha, ó Ficou lubrificada Ficou limpinha, ó Top Não é difícil fazer Tá vendo? Se você tem um pouco de dificuldade Na hora de montar Faz o que eu falei Vai tirando a foto Marcando as peças Não é difícil, galera Ó Ficou top Fala aí É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa aquele like Para fortalecer É nóis Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma